O que é a Unificação Geral das Eleições? A sua vez, presidente, governador, prefeito, senador, deputados federal e estadual e vereador. Dessa forma, não haveria uma paralisação da administração pública ano sim, ano não, como a hoje. Agora, outra proposta também apresentada mantém as eleições a cada dois anos, mas muda a sistemática atual. Em vez de dividir a eleição entre federal e estadual em um ano e municipal no outro, a alternância seria entre os poderes legislativo e executivo. Para explicar melhor quais as vantagens de cada sistema, o Brasil em Debate convidou os deputados Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, e Valtenir Pereira, do PROS do Mato Grosso. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio. E eu gostaria de iniciar essa conversa perguntando ao deputado Augusto Coutinho, que defende, então, a unificação das eleições a cada quatro anos, por que essa mudança seria mais vantajosa, na opinião do senhor? Na verdade, eu acho que o Brasil, a gente vive a cada eleição, você passa, acabou uma eleição, você já começa a discutir a outra. E você, acabou a eleição de presidente, o presidente toma posse, aí você passa um ano e já começa, no ano seguinte, já discutir a eleição de prefeito. Eu acho que a unificação seria uma coisa muito mais barata para o país e muito mais objetiva, ou seja, você teria mais tempo para trabalhar, teria menos discussão política e mais tempo para trabalhar efetivamente para o Estado, para os municípios e para a população. Eu acho que a gente colocaria a política de lado, fazendo uma campanha em menor tempo, fazendo uma campanha em uma redução do seu tempo, que eu acho que, inclusive, ainda é muito longa, e a gente unificando isso, fazia com que as unidades partidárias pudessem seguir, porque hoje não se segue, ou seja, você tem muitas situações nos estados e municípios, ou seja, a indicação partidária não é seguida nos municípios, ou seja, a condição local, ela diferencia da indicação estadual e muitas vezes da indicação nacional, ou seja, não existe um alinhamento partidário e tudo isso se deve a uma eleição que não é casada. Eu acho que à medida que houvesse esse casamento, muitos desses problemas seriam minimizados. Além de tudo, o que eu acho efetivamente o mais importante é que a gente pararia de discutir tanto, e teria um custo menor à democracia do Brasil. Obrigada, deputado Augusto Coutinho. Deputado Paul Tener Pereira, por que mudar esse sistema, em vez de unificar, mudar essa sistemática, essa alternância entre as esferas federal, estadual e municipal, dois anos depois, para essa alternância entre os poderes executivo e legislativo? Os papéis do legislativo e do executivo são muito distintos. O legislativo, o parlamento, ele fiscaliza, ele propõe leis, ele discute temas. Já o executivo discute gestão, planejamento estratégico. Hoje as eleições, elas são casadas executivo e legislativo no plano municipal, onde o prefeito e o vereador se submetem a uma única eleição, a um único momento. As ideias do legislativo, elas ficam apagadas, elas não são vistas pela população. A população só debate praticamente a disputa entre os prefeitos, entre os candidatos do executivo, fragilizando o legislativo. Da mesma forma, quando as eleições acontecem para governador e para presidente da república, simultaneamente com as eleições de senador, deputado federal e deputado estadual. O papel do legislativo fica renegado a segundo plano e o eleitor não consegue ver nessa mistura os papéis entre o poder executivo e o poder legislativo. Se nós fizermos uma eleição de vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, que são eleições para o parlamento, aonde os integrantes do parlamento fazem a fiscalização do executivo, propõem leis, faz as reivindicações, que é o nosso papel parlamentar, isso ficaria muito melhor definido na cabeça do eleitor na hora de escolher. Porque a proposta seria apenas e tão somente isso nessa eleição. Na eleição seguinte, dois anos depois, nós teríamos as eleições de prefeito, governador e presidente da república. Onde vai se discutir um plano de governo, um plano de ação, um planejamento estratégico, a gestão no âmbito municipal, no âmbito estadual e federal. Isso ficaria muito claro na cabeça do eleitor. Hoje, por exemplo, nessa mistura de eleições de executivo e legislativo, onde o executivo, o prefeito, o governador, o presidente da república, assume o protagonismo, o eleitor muitas vezes não recorda, seis meses depois da eleição, em quem votou para vereador, para deputado estadual, federal e até mesmo para o Senado da república. Então, por isso, essa divisão de eleições que eu acho extremamente salutar, porque nós vamos discutir o papel do legislativo e depois, num outro momento, o papel do executivo. Obrigada, deputado Valterner. Deputado Augusto Coutinho, eu queria saber a opinião do senhor sobre essa proposta apresentada pelo deputado Valterner Pereira e perguntar, unificando, na opinião do senhor, a cada quatro anos, se hoje já há essa dificuldade por parte do eleitor, que é comprovada em pesquisas, de lembrar, semanas depois, não é nem seis meses depois, em quem ele votou para o legislativo, seja nível municipal, estadual ou federal. Se unificarmos a cada quatro anos e ele tiver que votar nesse número todo de cargos que eu citei no início do programa, o senhor não acha que vai fazer com que ele tenha essa dificuldade ainda maior de lembrar, de conectar? Na verdade, eu entendo que ele esquece de quem ele votou, não é pela unificação, ele esquece muitas vezes pela falta de envolvimento no processo político do eleitor. não é efetivamente pela quantidade de pessoas que ele votou. Eu acho que o descasamento efetivamente da eleição do legislativo com o executivo, você teria algumas questões. Por exemplo, você teria um governo que ele teria a formação no meio de um governo, você teria o governador, o presidente da república e o próprio prefeito, ele teria de formar uma nova base de sustentação. Isso numa Câmara Municipal é um fato simples. Numa Assembleia Legislativa, poderia-se dizer que também é razoavelmente simples, mas no Congresso Nacional não é simples. É muito complexo, a gente conhece essa casa e sabe que essa casa é uma casa muito complexa. Quando se fala que o mandato de quatro anos é um mandato curto para um presidente da república e por isso alguns defendem cinco anos sem reeleição, porque um dos problemas é a base de sustentação aqui nessa casa. Quando se fala de eleição em dois turnos é exatamente isso, a construção da base de sustentação. Então imagine os senhores, como seria no meio de uma gestão de um presidente da república, ele já ter uma base de sustentação e construir uma nova base de sustentação. Eu entendo que seria uma missão e um esforço muito grande, despreendido, ou seja, no momento, exatamente no meio de uma gestão em que o governo tinha de começar efetivamente a produzir resultados, a produzir em vez de estar trabalhando internamente, ou seja, na construção política de sua sustentação. Isso, eu acho que essa permanente negociação sempre vai existir, mas não efetivamente na construção de uma base de sustentação. Por isso que eu diviso do entendimento do colega Walter Mim, porque eu acho que ficaria bastante... Eu poderia até concordar que a eleição de presidente da república, ela poderia ser destacada desse grupo, ou seja, de você votar de governador até embaixo, ou seja, de deixar presidente da república um mês já adiante, por exemplo. Uma eleição solteira, uma eleição de televisão, como efetivamente hoje ocorre numa eleição de segundo turno, onde a gente sabe que as pessoas se movem efetivamente pela televisão, pelo que a gente vê e o que a gente sente no dia a dia. Mas eu entendo que seria uma construção complicada, essa divisão, ou seja, do legislativo com o executivo, no meu entender, na praticidade do dia a dia, da vida da construção de uma nação, do executivo de uma nação. Obrigada, deputado Augusto Coutinho. O que o senhor acha, deputado Walterio Pereira, sobre essa colocação do deputado Augusto Coutinho, de que essa eleição, essa alternância entre o legislativo e o executivo faria com que o executivo ficaria obrigado, no meio do mandato, então, a negociar a construção da base aliada, seja na esfera federal, estadual ou municipal, novamente, ou seja, ele no meio do mandato, quando deveria estar já executando o seu plano de governo, colhendo frutos do plano de governo, novamente, numa campanha política, envolvido na campanha, para remontar a base por meio das urnas. Nós temos no campo político oposição e base e governo. O governo tem que mostrar que veio, foi lá, conquistou a confiança da população, ganhou as eleições e agora vai colocar o seu plano de governo em ação, em prática. Você tem a oposição que vai trabalhar dizendo o seguinte, nós podemos fazer melhor do que está sendo feito, que essa é a lógica da política. Então, você teria, nas separações das eleições entre poder executivo e legislativo, isso bastante claro, porque o vereador, por exemplo, vou colocar um exemplo muito claro, o vereador de oposição, eleito, ele já vai trabalhar na sua dinâmica, buscando, inclusive, ser candidato a prefeito, porque no meio do mandato ele não perde, não vai ficar sem mandato caso não ganhe a eleição de prefeito. Então, ele vai fazer o seu papel de fiscalizador, que essa é uma missão extremamente importante do parlamento, uma das mais importantes, que é fiscalizar o executivo, se ele está cumprindo de acordo com a legislação, se está respeitando o dinheiro público, se está fazendo um gasto público, investimento com qualidade. Então, essa é uma missão do parlamento. E aí você teria bem definido oposição e base de tentação. Nós temos exemplo, por exemplo, em Mato Grosso, em que prefeito elegeu, de uma Câmara de 20, elegeu 5, 15 na oposição. Não demora seis meses, ele tem 15 a favor dele e 5 na oposição. E assim mistura-se legislativo com executivo, as coisas não ficam bem definidas. Ele vai cuidar, o prefeito e também o governador e o presidente da república, vai cuidar muito bem da sua base de sustentação e também a oposição vai ficar muito bem delineada e definida, que isso é importante para a sociedade, ter esse jogo muito bem definido entre oposição e situação. E uma outra questão que eu quero observar aqui, que nem, por exemplo, hoje, a cada dois anos, você paralisa os convênios. Por quê? Porque você não pode lançar obra, você não pode firmar convênio durante o processo eleitoral. Seis meses antes do processo, seis meses depois. Ok. Nesse sistema de separar o legislativo do executivo, vai atender exatamente uma vez que vai paralisar, porque só vai ser nas eleições do executivo. Porque quando a eleição é de prefeito, o governo federal não pode firmar convênio com os municípios, três meses antes nem três meses depois. E nem o Estado pode firmar convênio com os municípios. Então, só o governo federal com o Estado. E quando chega a eleição de presidente da república e governador, quer dizer, nem o Estado e nem a União pode firmar convênio com os municípios. Então, aí paralisa de vez. Então, quando você unir, vai paralisar uma única vez em quatro anos. Porque quando a eleição for só do legislativo, não vai haver necessidade de paralisar os convênios. Também é um ganho nessa questão. Eu acho extremamente importante. Deputado Augusto Coutinho, eu sei o que você quer falar, mas eu vou pedir para você esperar só um minutinho, porque a gente precisa fazer um intervalo. O Brasil em Debate volta em instante. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre a coincidência ou não das eleições com os deputados Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco e Valterner Pereira, do PROS, do Mato Grosso. Bom, deputado Augusto Coutinho, eu gostaria que o senhor comentasse, então, sobre essa questão levantada pelo deputado Valterner Pereira de um prefeito ou um governador que se eleja com uma maioria da oposição, logo depois conseguir converter parte dessa maioria em base, na Assembleia ou na Câmara Municipal, com uma eleição unificada a cada quatro anos, não haveria possibilidade da população reverter esse quadro. O senhor concorda? Eu penso exatamente ao contrário do deputado Valterner, porque eu acho que a desunificação, vamos chamar assim, ou seja, se ele elege o legislativo separado do executivo, eu não tenho uma menor dúvida que quando for a eleição, depois de haver a eleição do executivo, todo o legislativo vai aderir ao executivo, como acontece hoje. Hoje acontece aqui, aqui no Congresso Nacional, porque, lamentavelmente, hoje é a dinâmica da política. O Congresso Nacional, hoje, na legislatura passada, o governo tinha, a oposição só tinha 80 deputados, eu era e ainda sou um deles. Então, ou seja, é fragoroso a força do governo. Então, veja bem, a questão se você unifica, eu entendo que nos municípios o que vai acontecer? Municípios têm dois lados. O vereador vai precisar definir e o prefeito vai precisar definir. Eu vou para um lado, com um deputado e com um outro deputado. Então, aquele lado, o que ganhar, ele vai ter, ele depois não vai poder aderir ao governador, ele não vai poder aderir ao presidente, ele vai ter de definir o seu lado e daquele lado ele ficar. Desculpa, mas só assim, a cada dois anos depois da eleição do executivo, do chefe do executivo, uma eleição para o legislativo, ela não pode funcionar também como um plebiscito da sociedade, se aquela administração está sendo positiva ou não, porque a sociedade vai dar maioria no legislativo se ela estiver de acordo com a administração que está sendo feita. Você tem a convicção, Fabiana, que hoje, atualmente no Brasil, eu digo a você que, sem sombra de dúvida, que 99% das câmaras municipais do Brasil, elas são cooptadas pelo poder executivo. Eu tenho, e de Assembleia Legislativa, eu diria que em torno de 95% a mais, porque, infelizmente, hoje é o parlamento brasileiro está nessa situação, ou seja, o adesismo ao poder. E isso é lamentável, isso é o desgaste do legislativo e isso é o que está acontecendo. É por isso que se precisa, essencialmente, de uma reforma política. Precisa-se reformular isso. O legislativo fica de cócora ao executivo. A busca de benesses do prefeito, a busca de benesses do governador, a busca de benesses do presidente da República, porque se a oposição é ruim. Se a oposição, para você conseguir se reeleger, é muito difícil. Então, as pessoas hoje, lamentavelmente, e o poder do dinheiro, ele começa a ser uma peça muito importante na eleição. Então, eu acho que, por isso que a gente precisa, e sem perder o foco do nosso debate, eu acho que, à medida que você unifica essas eleições, você faz com que os lados se definam, as pessoas tenham posições claras, e depois o lado que ganhou ou que perdeu, não vai aceitar. Ou seja, que já que o cara se posicionou de um lado, o outro não vai querer que venha, principalmente no município, que às vezes se radicaliza muito. E até mesmo no Estado, porque o governador vai ter a posição de quem apostou naquela candidatura e quem não apostou. Esse é o meu entendimento, mas é natural que a democracia é boa, porque a gente ouve todas as opiniões. Obrigada, deputado Augusto Conchê. Deputado Valtaine Ferreira, por favor. Eu acredito, essa adesão acontece pela falta de perspectiva de poder. Então, veja, você é de oposição. Tem quatro anos pela frente, vamos dizer, seja como vereador, como deputado estadual ou deputado federal, por exemplo, quatro anos para construir um trabalho parlamentar. O que acontece? Sem essa perspectiva de disputar eleição no meio do mandato, você acaba fazendo uma adesão. Quando eu separo as eleições do legislativo, do executivo, como acontece nos Estados Unidos, Barack Obama foi eleito, dois anos depois, inclusive ele perdeu uma grande base sua, se fragilizou, mas dentro da construção política conseguiu fazer reformas importantes nos Estados Unidos, depois conseguiu sua reeleição, novamente o Congresso americano vai ser colocado à prova este ano, novamente, separado das eleições presidenciais. Então, o que acontece? Essa falta de perspectiva que dura-se quatro anos, acaba havendo adesão. Havendo a separação entre parlamento e executivo das eleições, o que acontece? Eu sou eleito na oposição. Beleza. Eu vou continuar fazendo o trabalho de oposição, porque daqui dois anos eu posso ser o candidato do grupo de oposição a prefeito contra aquele prefeito. E eu vou mostrar exatamente as fragilidades desse prefeito já desde o primeiro dia do mandato. Então, hoje, por exemplo, quem fica na oposição, no primeiro momento ele fica atento para ver quais vão ser os desdobramentos da gestão. Se a gestão for boa, ele acaba o quê? Aderindo. Se a gestão for ruim, ele fica ali esperando para ver como as coisas vão acontecer. Então, por isso, essa separação vai ser de extrema importância, porque o legislativo vai cumprir o seu papel. E mais do que isso, o prefeito, o governador, ele atende, vamos dizer assim, a sua base de acordo com a pressão da oposição. Se a oposição é dura, é firme, ele cuida melhor da sua base, porque ele não pode perder, vamos dizer assim, base aliada. Mas se a oposição está capenga, está quieta, está morna, ele também trata, de qualquer jeito, a sua base de ostentação. Aí sim, nós vamos estar valorizando o parlamento. E nós sabemos que o parlamento, ele é muito forte. Ao mesmo tempo, ele é muito frágil. Quando ele se une, quando ele cumpre o seu papel, o parlamento é muito forte. Quando o parlamento, quando os integrantes do parlamento, vamos dizer assim, vão fragilizado, o parlamento também fica fragilizado. Então, por isso, é importante a gente debater com a sociedade as eleições, as eleições para o parlamento, para a Câmara de Vereadores, para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados, para o Senado da República, num único momento. Num único momento. Dois anos depois, nós vamos debater as eleições de gestão do executivo, de prefeito, de governador e de presidente da República. Para quê? Onde você tem um planejamento estratégico. E nós sabemos, quando a onda está favorável a um determinado grupo, seja de situação ou de oposição, você vai eleger um presidente, governadores e prefeito numa linha. Quando a onda está a favor da oposição, vai haver o quê? Uma troca. E nós percebemos isso. Numa parte do país, a onda estava contra a presidenta Dilma. Quem estava no palanque da presidenta Dilma sofreu bastante nessa região do país, como foi o meu caso em Mato Grosso. Numa outra parte, principalmente nordeste, norte do Brasil, quem estava no palanque da presidenta Dilma teve, vamos dizer assim, tinha uma onda positiva, favorável. Então, por isso que é importante você separar, além dos papéis, o que o executivo faz? Ele administra, ele gere, ele faz gestão, ele tem que colocar o seu planejamento estratégico. Hoje, por exemplo, o parlamento e o executivo tudo junto, você vai num comício, por exemplo, falam 20 vereadores, por exemplo, o prefeito fica por último, quer dizer, fica sem falar, porque já tem meia dúzia só de telespectadores, já vão embora. Eu lembro que nos comícios que a gente faz, olha, vamos botar logo o prefeito para falar, vamos botar logo o governador, enquanto tem gente, porque daqui a pouquinho todos vão embora. Então, quer dizer, e aí o discurso dos parlamentares é dois, três minutos, é puxação de camisa, não sei o que, para de falar. Então, essa confusão toda. Então, a gente faz um comício para parlamentares e depois a gente faz um comício para os prefeitos. E aí, quem for aprovar, o vereador, com o mandato, o deputado do Estado do Mal, o deputado federal que apoiar aquele prefeito, vai lá o quê? Avalizar esse prefeito. Diferente, não vai lá pedir voto para si, mas vai avalizar aquele executivo. E o prefeito vai ter oportunidade também de ajudar na construção da sua base, do seu trabalho. E vai, na minha opinião, vai baratear as campanhas eleitorais, porque um prefeito, por exemplo, ele tem que fazer várias composições com vários partidos, ele tem que lançar em Cuiabá, por exemplo, são 600 candidatos com quatro, cinco candidatos a prefeito. Vamos dizer assim, duas, três candidaturas que se destacam, cada uma não tem menos que 150, 120 vereadores, candidatos. Ele tem que bancar essas 120 candidaturas para poder ter esse apoio. Enquanto que a eleição separada, o prefeito vai se preocupar apenas e somente em organizar a sua campanha. Nós, do Legislativo, vamos ter mais tempo de TV para debater as nossas propostas. A discussão, os debates vão ser em torno do papel do parlamento. Então, eu acho isso extremamente salutar, fundamental a gente testar esse modelo aqui no Brasil. Obrigada, deputado Walter Lempereira. Para finalizar, deputado Augusto Coutinho, 30 segundos. Duas observações. Primeiro, nos Estados Unidos, você só tem dois partidos de eleições. Então, o cara é democrata ou é republicano. Então, na verdade, fica bem mais simples. São dois partidos competitivos, né? Há outros, porque você pode ter outros partidos... Você pode ser... Sim, é permitido. Mas, na verdade, dois partidos referenciais e que são representativos. E a outra coisa é o seguinte, se você tiver... Imagine um prefeito, um governador, um presidente da República, ele no cargo. As pessoas vão bater na porta e pedir para disputar e apoiar eles, disputar na chapa que está apoiando eles. Eu não tenho a menor dúvida. É assim que acontece. Eu sou oposição aqui em Brasília e fui oposição no meu estado há oito anos e fui oposição na cidade do Recife há 12 anos. Então, eu sei como é. Ser oposição, ninguém quer nem conversa com você. Então, todo mundo vai querer bater na porta do prefeito e do governador porque ele já está no poder. Então, por isso que eu discordo do meu companheiro Walter Nir. Respeito, um grande deputado, um bom amigo, mas eu discordo integralmente dele e se tivesse de separar alguma coisa só separaria a eleição de presidente da República. Muito obrigada, deputados. A gente vai continuar acompanhando os trabalhos da Comissão Especial da Reforma Política e continuar acompanhando essa discussão. Eu agradeço aos deputados Augusto Coutinho do Solidariedade de Pernambuco e Voltener Pereira do PROS do Mato Grosso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. O endereço é camara.leg.br barra Brasil em Debate. Tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, mande uma mensagem para brasilemdebate arroba camara.leg.br ou então ligue 0800 619 619 Ligação gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá. Tchau. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto